Olha, o policial mandou parar isso aí, tá na alça de mira, o caminhão aí manobrando, o policial muito atentamente manda o caminhão encostar, ele segue ali pelo canteiro, tá ali na grama, já tem uma viatura da polícia estacionada, é flagrante exclusivo da TV Record, é o comandante Hamilton, em cima do acontecimento, flagrou esse caminhão e flagra agora o trabalho da Polícia Militar do Estado de São Paulo enquadrando esse indivíduo, ele não tem pra onde fugir. Ele não vai conseguir fugir, o policial já colocou ali na alça de mira, mandou parar, mandou estacionar. Mostra o que ele fez aí, esse caminhão chegou carregado de pneus, mostra aí, olha aí, olha aí os homens descarregando pneus aí desse caminhão, precisamos saber de onde veio, quem é esse indivíduo que tá dirigindo esse caminhão, amando de quem também. Agora você percebe aí os efeitos colaterais disso. Ô Lombardi, é grave isso aí para São Paulo, não para Lombardi? Não, a cidade tá parada praticamente na parte que liga aqui, zona oeste, zona norte e também atinge, para quem vai para o aeroporto internacional de Guarulhos, é o caos completamente estabelecido agora. O importante mesmo é a polícia ter agido rapidamente, agiu rapidamente e não há como dizer que foi um assalto. Ah não, eu tava carregando pneus, me assaltaram porque, ué, os ladrões, as pessoas que abriram esse caminhão lá descobriram, tinha um bola de cristal para dizer que esse caminhão tava cheio de pneus? Não, isso foi muito bem arquestrado. Agora, preciso saber a motivação, por que dessa barra de pneus todos colocaram fogo? Tá aí, ó, fumaça preta diz tudo, ó. Por que colocaram fogo? Qual é a reclamação? O que que aconteceu? Que tipo de gente aí está aí para colocar o caos na cidade de São Paulo a esta hora da manhã? É verdade. Sete horas e cinco minutos. Ô Lombardi, o motorista desse caminhão parou São Paulo. A polícia ali naquele momento foi fazer uma revista, ele abriu o caminhão. É claro que o caminhão agora tá vazio, né? Mas antes ele descarregou ali o caminhão e forneceu os pneus para esse protesto aí, para parar São Paulo. O que que pode acontecer com esse motorista? Ele pode ser preso? Então, ele vai ter que dizer quem foi a pessoa que determinou, quem foi a pessoa, quem foram as pessoas que determinaram que ele carregasse o caminhão com os pneus, levasse para esse local, fizer, descarregasse quem são as pessoas. Porque, a não ser que ele assume completamente, totalmente, dizendo, não, fui eu que fiz tudo isso, ele vai ser indiciado em inquérito. Vai indiciado em inquérito por quê? Exatamente por, primeiro, estabelecer o caos naquela localidade envolvendo o tráfico. Segundo, colocar barreiras de fogo. Isso é tudo proibido, tudo pode ser enquadrado no Código Penal, viu, Tito? Sem dúvida alguma. Ô Lombardi, olha só o detalhe. Ele aqui, no lado direito, no lado esquerdo da sua TV, tá ele abrindo ali, mostrando o caminhão vazio. E no outro momento ali, o flagrante ao vivo, ele na caçamba do caminhão, no baú do caminhão. Ele é que tá tirando os pneus e dando pras pessoas, olha lá. Exatamente, ele ajudando a descarregar esse caminhão. Ele tá ali no baú do caminhão, botando esses pneus pra fora, ou seja. E olha, Tito, pra quem nos tá ouvindo, ninguém consegue juntar um número tão grande de pneus em uma hora ou meia hora, na manhã de hoje. Não, isso já foi tudo pré-estabelecido. Agora, é preciso, além da polícia militar, a polícia também civil entrar nessa história pra identificar essas pessoas, viu, Tito?